Muito bem galera, vamos lá então. As apostas para essa luta nesse momento estão fechadas. Temos agora 64% de apostas no Frank, 36% de apostas no Mr. Evil. Guerreiro Despertado contra Berserker Despertado. Vamos nessa. Muito bem. Estamos aqui com o Sr. Frank. Primeiro tiro móvel ali não encaixou, foi para cima e olha esse grebe. Não conseguiu encaixar ali daquele de 5 humilde. O Guerreiro caiu em pé. O tiro móvel, o tiro, o choro da terra entrou. Mas o Guerreiro acaba ali contra-atacando, aproveitou. Aproveitou a oportunidade, né? Sentou a marreta, acontece. Caiu em pé ali, não sei se foi um bug, né? Porque ele pegou, ele meio que grebou o Guerreiro lá de cima, né? E depois caiu no degrau. Quando ele jogou no chão, o Guerreiro já caiu em pé. Foi um cenário meio esquisito, né? Meio dessincado. E acabou não favorecendo muito o Zercão. O Guerreiro puxa o grebe ali no contra-ataque e leva para casa. Como estamos na Liga Zarca, é uma MD5, né? Então ainda tem chão pela frente. Vamos lá, 1x0 para o Guerreiro por enquanto. O Guerreiro vai para cima. Olha o primeiro grebe do Guerreiro, entrou. Não conseguiu prolongar ali. Mesmo assim o Guerreiro, o Zercão puxa o V. Temos o buff da Awakening agora para o Guerreiro. A situação para o Zercão não fica boa. Temos um grebe conectado para ele. Jogou no chão. Não prolongou a sequência. A onda ancestral vai de qualquer jeito. O Guerreiro não consegue contra-atacar. O Guerreiro vai se posicionando de novo. Olha o tiro móvel, não entrando. Mata-barata ali do Berserker e não conecta. Foi para cima. Tentou o grebe resistência ali no grebe do Zercão. Ele vai para cima. Puxa o grebe agora da despertada. E dessa vez o Guerreiro não pensa duas vezes. V puxado. Buff da Awakening agora para o Berserker. E lá vamos nós para aquela chuva de tiros de canhão. O Guerreiro vai se defendendo nas estruturas por enquanto. Melhor evitar, melhor deixa, né? Zercão ali dá o bait, foi para cima. Grebe conectado agora. Vamos ver se ele consegue finalizar. Coentrou. Aí não tem jeito. Entrando ali o flutuante. Não tem chance de segurar o dano. Ele deu a cabeçada primeiro ali depois do grebe para tentar dar a derrubada. A derrubada não entrou, mas a elevação em seguida joga o flutuante. E aí fica a mercê ali de tomar o Choro da Terra com a Onda Ancestral. Dificilmente o Guerreiro conseguiria tancar. Ele já não tinha mais o V, né? Não tinha jeito. Muito bem. Partida empatada. Vamos para o terceiro round agora. Mais um grebe ali para o Guerreiro. Zercão vai para cima ali, tenta o grebe, sem sucesso. Primeira vantagem na mão do Mr. Evil. Olha a velocidade do Guerreiro. Olha o mata-barata. Não conectou. Grebe ali, golpe de rocha, conectado. Puxou o V cedo demais, Mr. Evil. Vai ser punido severamente por isso. Olha o Zercão ficou só olhando. O Zercão no fair play. Humilde. É aqui que nós vemos a humildade do Bárbaro. Não fiz nada. O Guerreiro apareceu do lado dele e ficou só olhando. Agora temos um grebe. Vamos ver se vai entrar a cabeçada. Meu amigo! Aí é humilde demais. Mas aí a humildade é grande demais. Passou até o espírito negro ali para o oponente. Passou o rage. Aí não tem como. Mr. Evil podia ter respondido ali no fair play. Podia ter sido humilde também. Ter batido um papo antes. O Zercão ali foi super humilde duas vezes. Mas o Guerreiro não tem piedade. Não tem remorso. Levantou no contra-ataque. Explodiu o Zercão que estava com a vitória nas mãos ali. Estava entregue a vitória para ele. Triste para o Zercão. Vamos lá. 2x1 para o Guerreiro. Vamos para o quarto round. Grêmio conectado agora pelo Guerreiro. Flutuante entrou. Zercão forçado a utilizar o escape. Lá vem o buff da despertada agora para o Guerreiro. Que vai sem piedade para cima. Shift F. Não entrou. Zercão solta a onda ancestral. Conectou. Eita! Tentou dar o choro da terra ali. Mas estava muito já. Muito em cima. Tinha que tentar prolongar de alguma forma. O Guerreiro claramente iria levantar. Zercão perde uma grande oportunidade no round anterior. Praticamente entregou a vitória na mão do Guerreiro. No terceiro round o Guerreiro vem com o buff da despertada. E aí fica bem complicado. A vitória fica na mão do Sr. Mister Evil. 3x1. Conectou. 5x1. 4x1.